Luzia e Beto, em segundo sol, foto, rede Globo, divulgação a morte de Jária, Zeca de Abreu, em segundo sol, faz Luzia, Giovanna Antonelli, descobrir que seu bebê não morreu no parto, assim que grua, André Dias conta a amiga que a curandeira queria contar um segredo sobre seu passado, Luzia mata a charada, O bebê não morreu, viveu, está vivo Pra que não houvesse outro herdeiro de Beto Falcão, completa a grua, é claro, faz todo o sentido, diz ela, animada, segundo sol, resumos de 9 a 14 de julho, segundo sol, resumos De 16 a 21 de julho Luzia se lembra das palavras de pai de Dico, João Akayabe, e decide investigar o que realmente aconteceu em Baiporam, se elas realmente sumiram com o meu Filho, eu mato aquelas duas, Remy, Vladimir Brita também diz a Luzia que ela precisa saber, a verdadeira história de sua vida, deixando a DJ ainda mais cismada sobre o seu Parto, siga-me no Twitter, arroba Carla underscore B